E olha, a FUNAI também entregou cestas básicas em Chapecó, Santa Catarina. Vamos ver. Ajuda que chega para proteger e alimentar. Durante a pandemia do novo coronavírus, a FUNAI já distribuiu cerca de 600 mil cestas básicas a indígenas de todo o país. Eu quero agradecer ao pessoal da FUNAI também, que estão contribuindo a cesta básica em todas as aldeias. E eu creio que nós estamos felizes vendo a preocupação da nossa FUNAI sobre essa fase. Além das cestas básicas, a FUNAI investiu 46 milhões de reais em ações preventivas e distribuiu 170 mil kits de higiene e limpeza para as aldeias. As nossas comunidades foram bastante preservadas, mas a gente fez o possível, como o FUNAI, para a gente poder manter essas comunidades indígenas protegidas. E nós conseguimos fazer com que as famílias mais vulneráveis, elas tivessem na sua mesa o essencial para que elas se alimentassem. A FUNAI também criou uma central de atendimento específica para a Covid-19. Suspendeu autorizações para visitas em terras indígenas e está dando suporte a 300 barreiras sanitárias nas proximidades das aldeias. O grupo também é prioridade na vacinação. Há locais aí que já se vacinou mais de 80% da comunidade indígena. Enquanto não se vacina, nós procuramos manter a segurança alimentar, distribuindo alimento nas aldeias, para que eles permaneçam internamente.